Natar hectares rihung-hat e município Baucau abandonado, tamba irrigação-hat. Natar hectares rihung-hat nebe abandona, balun e reposto administrativo Vemasi, no balun e reposto laga município Baucau. Natar hirakne agricultor sira abandona, tamba irrigação nebe antes ne governo constrói, maioria atona no área balun volume B-, ne prejudica ba produção agrícola. Agricultor Lazaro da Silva husuba Ministerio de Agricultura no Pesca, ato normaliza irrigação nebe-at, nuna agricultor sira bela continua a halar atividade agrícola. O diretor Serviço Municipal Agricultura no Pesca Baucau, Moisés Lobato Pereira reconhece que estão e, vai ver minha parte esforço, o reláquo de Hato'oba Nacional, no nebe-le normaliza irrigação nebe-avaria. A irenei problema é irrigação. Liliu liga para Vemasi, Vemasi, Tulauaquecraic, Tulauaqueleten, e tenemos agora problema de irrigação, tamba Ita lá consegue normaliza irrigação tradicional nebe-ma-ca-iha. E depois, ia larga a parte, a Tikinomata, ou entre Soba, Soba-Ninia, Tikinomata-Ninia, e a desigta-si, irenei problema se é problema o Ita lá. Tamba, montamos o Soba-Ninia na terra-balo, e depois irrigação nos cidadão nao-diac, a unem parte de Hato-Ninia quase na terra-sira-calo. E depois, o Hernano-Ninia, irenei, a irrigação se dá normaliza. Isso é esforço, não é? Isso é esforço, mas continua a coordenação de Hato Nacional, e a lideração geral, agricultura e horticultura, direção nacional e irrigação, para o Ita lá normaliza. Enquanto a extensionista agricultura, município Baucau resista, terreno para produzir um jare e o município Baucau. Há muitos hectares de rio, um santo no resino, ato surua resino, esse número ne. Há muitos hectares de rio, um santo no resino, mas que se funciona, o de jalo cultivo no coeleta, e a tinancoto, esse Baucau, Pedro de Almeida, para o RTTL. A tujetan informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, hanehan botão notificação. Vão comentário, no fahitutan, para a mídia social sira-selek. Tchau. Tchau.